E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros que você sabe em tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Se ele tá jogando com a cara aí. Que isso, mano. Tem até um arco-íris. O bicho não vai acordar. Eu pensei na hora. Quando ele começou a chorar, eu pensei na hora. Eu falei, será que o choro dele tem algum poder de cura? Eu não sei se é isso, mas o cara levantou. O cara levantou do nada. Pô, seria mó da hora se ele tivesse morrido mesmo. Não precisava. Ah, não é do choro. Pensei que era o choro. Mr. Zero. Um xixibukai, mano. O cara vai ser brabo, velho. Ele é tudo. Ele é o Mr. Zero. O chichibukai. Aí é tipo vilão bolado, mano. Se pá. Um xixibukai. Um xixibukai. Se inscreva no canal. O cara tá caindo, velho. Ih, tem um jacaré leleque dourado, mano. Os bichos tão olhando o Sanji. Um mirado? Que isso, mano? O que é isso, velho? Urubu de Osasco, mano. Urubu de Carapicuíba. Isso aí é... Esqueci o que bicho é isso. É uma lontra? Que isso, mano? Que isso, mano? F. Caraca, mataram os dois, parça, mano. Eu sinto que eles vão voltar. Mas se não voltar, é, mano. Porque eles é um foda-se. Eu tinha esquecido das risadas, mano. Olha essa amizade. Caraca, mano. Caraca, mano. Vixe, como que era feito antes isso aí? Deu ruim. Vixe, como que era feito antes? Pelo que eu tô entendendo, cada número tem um ajudante que é um dia da semana, né? Opa! Não, ela basta. Parece que ela falou... Eita! 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 Será que é picada mesmo? Eita! 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 Caraca, mano. Eles vão pegar esse monstro aí? Pô, eles são mó foda, mano. Eles começaram com uns personagens aleatórios. E agora eu acho que eles são mó foda. Uns gigantes parças. Os gigantes parças. Os gigantes parças. Eles são tipo uma estátua foda, mano. Os gigantes parças. Os gigantes parças. Caraca, esses caras são foda, mano. Ganharam o meu respeito. Opa, que isso? Olha, azul. Azul, né? O que é esse bicho, mano? O louco, tá saindo um bagulho azul de um, um bagulho vermelho do outro, cara. Caraca, é um peixão, mano. Que peixe é esse, irmão? Peixe dourado gigante. Peixe dourado gigante. Vão direto, mano. Caraca. Achei que ia cair na boca dela. Mas o que o cara vai fazer? Ele vai dividir o peixe no meio, mano? Eles já estão dentro agora, não estão, não? Ah, não. O cara come ilha e depois faz um cocô gigante. O que é isso? Ah, não, mano. É igual o Usopp tinha falado lá, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que eles ganharam um boost. Caraca, mano, abriu um buraco no peixe, velho, acabou foda, acabou foda.